Oi, oi gente, aqui é a Adres Way e eu vou dizer que não vai ter esse torneio porque tá tendo muito choro, tá? Vai ser melhor organizar só quando todo mundo chegar às terceiras classes e aí eu tô aceitando sugestão de regra. Vai ter torneio esse final de semana de fada, viu? Abraço aí pro Kevin, pro Neco, pro Dovar, um beijo pro professor e pro Rubi Deus. Tchau, tchau!